O que vem dentro do meu frango? Presta só, comprei esse frango inteiro Eu vendo frango assado O que você faz? Eu tiro primeiro esses canhão aqui Porque vem esses canhão Depois de eu ter tirado esses canhão, gente Eu corto aqui Isso aqui, gente, aqui traz o fedor no frango Então eu corto essa parte aqui Vocês cortam essa parte aqui do frango? É chamado sibicu Ó, eu corto assim Não é pra cortar todo Porque tem gente que gosta de comer isso aqui, certo? Ó Tem umas partezinhas amarelas onde fica o fedor Consegui tirar Olha o que vem dentro do meu frango Cabeça, fígado Vem os pés Esse langanho aqui Eu tiro só um pedaço assim Eu tiro só esse pedaço Porque quando vai assar na churrasqueira Ela é coisa É gordura Eu parto aqui no meio o frango Bem direitinho Eu parto aqui no meio Quebro ele assim Tá vendo? Quebrei aqui Aqui dentro tem mais coisas Que é pra ser retirado O que que eu retiro? Eu tiro essas coisas aqui Que é onde faz o frango se estragar mais rápido Tiro esse sangue aqui, ó Do meio Esse sangue aqui do meio Quando eu for passar o tempero O tempero vai penetrar aqui E vai dar um gosto Olha o que eu tiro Todo esse langanho Do frango E é dessa forma Que eu cuido do meu frango E vai dar um gosto E vai dar um gosto